Todos nós queremos viver uma vida cada vez mais tranquila, andar numa estrada plana, navegar num mar flat, sem muitas ondas e sem muitas turbulências. Esse é o nosso desejo, mas nem sempre a nossa realidade. Muitas vezes a vida apresenta suas faces cruéis, e isso acontece de repente. Estamos caminhando tranquilamente até que recebemos um telefonema, uma mensagem no WhatsApp, até que o médico anuncia o resultado do exame e tudo muda. E todos os nossos projetos de vida, os nossos desejos, os nossos planos, precisam passar por uma readaptação e nós, muitas vezes, por uma reinvenção. Porque, como já disse o poema do Drummond, às vezes nós vamos andando e tem uma pedra no meio do caminho. E essa pedra impede a nossa caminhada, nos impede de prosseguir. Eu gosto desse poema, mas gosto também de uma resposta que um grafiteiro deu para esse poema, pintando da seguinte maneira em algum muro de alguma cidade. E no meio das pedras havia um caminho. Gosto de pensar assim, porque, inevitavelmente, nós ficaremos de frente com muitas pedras. Porque isso faz parte do viver. As dificuldades, as lutas, o desemprego, a doença, o problema com os filhos, os problemas nos relacionamentos, são pedras que nós temos que enfrentar. Se não há a possibilidade de viver sem elas, que haja em nós disposição para enfrentá-las, para encontrar caminhos nos meios das pedras, para encontrar trilhas. E se não houver essas trilhas, que haja em nós coragem para construir. No nosso ritmo, no nosso passo, construímos a nossa estrada. Passando por cima de dificuldades, aprendendo por um tempo a viver com elas, porque, por vezes, nós precisamos aprender a viver com determinadas dores, com determinadas situações, mas sempre acreditando que é possível encontrar um caminho, que é possível reverter algumas situações e nos reinventar como pessoas. A vida tem seus momentos tranquilos e também tem seus momentos extremamente complicados. Em todos eles que haja em nós uma boa postura. Nos dias tranquilos, nos períodos de sucesso, que nos haja doçura e leveza e que não nos percamos na soberba. Nos dias difíceis, no período em que as pedras aparecem por todos os lados, que haja em nós bom ânimo, resiliência e resistência.